Fala galera de volta aqui no canal com Sixie Guns Beleza com a última parte aqui do Sixie Guns desse jogo maravilhoso Antes de tudo, olha só como o nosso personagem tá Tá bem foda, não tá não? Olha só a roupa dele mano, que louco O Kawai tá muito fodelão agora mano Vamos continuar aqui, mas antes de tudo galera eu vou comprar um cavalo Já tô ali com 54 mil É, vocês achavam que eu tava de bobeira? Não tava não Tava aqui juntando dinheiro pra trazer essa gameplay para vocês Olha aqui o cavalo que a gente vai comprar O cavalo mecânico preto Nossa mano, já tô empolgado já Eita carai Vamos ver aqui se esse cavalo é bom mesmo Vamos chamar ele Nossa mano, não vou nem usar ele agora Vamos dar uma olhada nele aqui mano Que cavalo foda mano Olha só mano Que louco mano, não é pra tu subir viado É pra tu olhar, olha só Atrás dele aqui mano Caralho, muito foda esse cavalo, ainda não Nossa, valeu a pena guardar esse dinheiro Vamos subir aí agora Nossa mano, o cavalo já tá Caralho, vamos dar uma cavalgada com ele Eita Cavalo vai voar daqui a pouco mano Cavalo vai voar daqui a pouco mano Vamos agora fazer a última missão Nossa mano, tô ansioso pra carai Tive que evoluir até o level 24 Vamos ver onde é a missão É ali ó, lá no meio Vamos devagarinho aqui Medo e delírio em socorro Matei todos os 5 líderes de gangues Como o barba impediu Agora preciso descobrir quem roubou o corpo da minha mulher Ok Não, mano Essa porra desse anúncio não, velho Ninguém, mano O salão estava quieto como um túmulo Algo não estava certo A salão estava quieto como um túmulo Algo não estava certo Música 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 Se inscreva no canal. A fala do boneco está atrasada, galera. Agora que ele falou ritual. E ritual já passou na tela. Já faz uns 30 segundos. Algumas antiga pintas dizem de um lugar de poder. Onde as forças de escuro pode cruzar into este realm. E morrer a terra. Ele foi buried long ago. Mas pode ser reactivado por um ritual de escuro. E uma espécie de escuro tem o poder de performar. E agora que ele falou esposa. E agora que ele falou... 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 E aí... E agora que ele falou... E agora que ele falou... Eu não sei o que eu vi, mas eu não me importo o que acontece com o mundo. Caralho, ele tá doidão, mano. Tô conseguindo ver nada direito. Flerte com as donzelas do local. Caralho, a mulher deu um esquivão ali do nada, mano. Ela precisou de 5 e caralho. Ah, vai dar merda, mano. Nossa. Nossa, eu vou morrer muito aqui, velho. Nossa. Caralho, mano. Nossa, mano. 15, maluco. Pronto. Você precisa se acalmar, filho. Não sei o que. Jogar de uma cela. Foi preso, mano. Ficou doidão. Arrumou briga com os outros. Cantou a mulher. Legal que eles conversam sem voz, né? Tem que fazer mais alguma coisa aqui, né? Não, é só bater aqui, né? Vai. Vai. Foi enganado. Pode ser de ser trouxa, mano. Vou pegar a chave dele agora. Pera aí, galera. Pera aí que... Desceu esse. Jogou esse pra cá. Jogou esse pra cá. Desceu esse. Desceu esse. Não, eu fiz merda. Ai, que burro. Pera aqui, ó. Fazer merda de novo, ó. Olha, você fica com essa cara de... Deixa quieto, mano. Agora ela faz o que, ó. Bora, 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 bora. 26, mano. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, não tá, não? Nossa, mano. Porra, já evolui pra caralho. Vou fazer o pesadelo da lua cheia. Vamos testar esse cavalo. Ver se ele tá bom mesmo. Caralho, mano. Passou direto. Eita, porra. Eita, caralho. É o bug do cara, ó. Eita. Ai, ai. O buraco voltou, mano. Aqui eu pego ele de frente, mano. Se der certo. Olha ele aqui. Caralho, de novo, mano. Que porra. Ah, perdi. Caralho, olha esse bug, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Ainda bem que tá gravando. Caralho, eu vou sair dessa porra. Nossa. Olha, mano. É o bug do cavalo, louco. Ah, mano. Olha isso. Nossa senhora, não tô nem acreditando nisso, mano. Será que dá pra matar o cavalo? Padeceu. Nossa, olha como é que o cavalo morre, mano. Caralho, será que eu perco o cavalo, mano? Ah, não. Ele é imorrível, como diz o Chaves. Pronto, galera. Aí, tô no level 27. Já evoluí aí bastante. Arranjei algumas missões muito boas pra evoluir e ganhar bastante dinheiro. Vocês tão vendo ali que eu já tô com 84 mil dólares. Beleza? Já dá pra comprar alguma arma e muita roupa, muita coisa bacana. E, galera, vocês tão vendo aqui que tá todo mundo caído aqui no chão, tá todo mundo morto. O que aconteceu? Eu tava puto com a tua missão e eu saí matando todo mundo aqui dentro. Mas eu achei que ia dar respawn depois que eu saí se do jogo voltasse, né? Mas não deu. Tá todo mundo... Faleceu todo mundo, cara. Só sobrou esse cara aqui pra contar a história. Não, eu vou fazer isso não. Então é isso, galera. Olha só quanto dinheiro a gente trouxe. Já vou fazer a missão aqui. Vamos ver as armas aqui. Nossa, ó. Dá pra comprar essa. Empalador. Dá pra comprar mais qual? Dá pra comprar lição mortal, né? Pistola com pouco dano, mas é bem maneiro a pistola. Vamos ver aqui o que mais dá pra gente comprar aqui. Dá pra gente comprar o equalizador. Ó, essa é bonita, hein? É com pouco dano também. Se a gente esperar mais um pouco, dá pra pegar o atirador de espinho. Então eu vou deixar vocês escolherem, beleza? Vocês vão escolher aí a arma que vocês querem ver no próximo vídeo, beleza? É, vamos começar aqui. História. Sim. Tamo no Arizona já. É, deixa eu ver onde é essa missão. Ah, é logo aqui em frente. Bom, eu acho, né? Será que é aqui, mano? É, eu acho que é aqui. A sequência. O barman me usou. Ele pode achar que eu sou um otário, mas terei minha vingança. Nossa. Tem alguém esquentadinho aí. Nossa, mano. Que foda o dolo de pistola. Ai, saia não. Atire em mim. Olha, obrigado, senhor. Olha, eles estavam te levando. Não sei se eles estavam subindo uma outra camada. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Ih, vamos ter que perseguir essa caravana aí, galera. Olha, sabia. Mas com este cavalo aqui vai ser bem rápido. Caralho, mano. Que cavalo foda, na moral. Caralho, ele é muito rápido. Até ele normal, ó. Galopando, ele... Ele é rápido, cara. Pronto. Olha que foda, mano. Caralho, que maneiro, mano. Nossa, mano. Atira, ô viado. Hijo de puta. Atira, mano. Nossa, mano. Caiu na frente. Nossa, mano. Aí. Opa, saí do cavalo. Caralho, maior ameada que eu vi. Ai, meu Deus. Matamos. Eu sempre preciso ajudar minha irmã. Ela está na outra caravana. Ih, caralho. Nossa, mano. Tentar... Caralho, que missão foda, mano. Tentar pelo menos... Deixar a pistola aqui. Não, mano. Não, não compreendi. Tentar. Tentar. Atira, mano. Muito foda, cara. Achei muito foda essa... Essa parada de slow motion, cara. Matar eles com as duas pistolas. Nossa, mano. Vou até sair do cavalo. Vou até sair do cavalo. Eu vou cair, mano. Ai, caralho. Nossa. O cavalo, mano. Que louco. Vou acabar com a brincadeira deles aqui, mano. Pronto, mano. Agora vocês estão fodidos comigo. Sai, sai. Boa. Porra, não tá acertando os caras, mano? Ah, acertou sim. Olha os tragos que já fez, mano. Nossa, falhei, mano. Caralho. Você é um inseto. Pronto, galera. Tamo aqui de novo. Vamos usar essa porra aqui logo, mano? Deixa eu colocar o zoom. Atira, caralho. Porra, mano. Ele demora muito mesmo, mano. Deixa eu sair do cavalo, mano. Senão eu vou morrer. Caralho. Mata, 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 mata. Aí. Vamos entrar agora na estação aqui de trem. O que será que vai ter aqui, mano? Cheio de gente ali. Pronto. E agora, mano? Pronto. Um de bandido escapou, mas eu segui. Olha lá o cara fugindo pelo riacho, mano. Pronto, galera. Completamos aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos até ver aqui como. Essa aqui é a última missão. Tenho certeza. Precisa ir do nível 28. Não sei se vocês perceberam. Mas toda vez que a gente faz uma missão, eles pedem dois níveis acima, né? No caso, ele pediu o nível 26. E eu evoluí até o nível 27. Mas eu tinha que trazer mais uma missão pra vocês. Senão o vídeo ia ficar muito curto, beleza? Então, na sequência, vai ser a última missão. E tá muito foda, cara. E deixa aí nos comentários a arma que vocês querem que eu use, né? Tem aqui, ó. Um monte de arma aqui pra gente. Tem essa aí, lição mortal. Tem a... Tem aquela lá que é o equalizador, né? Tem muita arma boa aqui, já que dá pra gente comprar. Tem o... Esse long shot repeater aí. Eu não vou comprar nessa espingarda de assalto. Porque o dano vai ser bem menor, né? Das armas que a gente já tem aqui. Então, deixa aí nos comentários. E, por favor, deixa o gostei. Se você for novo aqui, se inscreva no canal. Pra não perder a parte final de Six Guns. Valeu, galera. É isso. E... Fui! 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 Fui!